Pessoal, o negócio é o seguinte, não tem nada a ver essa história aí que estão falando que Davi foi fazer a massagem no Mateus pra causar briga, confusão, gente, não entendi isso. Muita gente falando aí, ah, porque Davi foi fazer a massagem no Mateus pra causar briga, confusão, não, nada disso, nada disso. O menino é brincalhão e Mateus jamais, jamais iria brigar com o Davi por causa de uma coisa tão fútil e uma brincadeira dessa, tá? Nada a ver isso que estão falando, já passou do limite, não gostei, não gostei de estarem acusando o Davi, tá? Veja bem, existem coisas que o Davi faz que eu não concordo e que muitas pessoas não concordam, agora, porém, levar isso de uma massagem no ombro, de um amigo, de brincadeira, relaxa, que uma massagem de homem é muito bom, pra outro lado, pra confusão, não, 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 chega, basta, ainda bem que hoje, domingo, é o último dia do reality, né? Já vai se encerrar essa confusão, Davi, filho da luz, filho da luz, filho de Cristo, é um homem lutador, batalhador, final, ele fez oração, né, gente? Se reuniu, se confraternizou nos últimos cafés das manhãs com os amigos e teve um momento bem lúdico que condiz com o verdadeiro Davi, o Davi é luz, tá? Sendo que nós somos humanos e ninguém é perfeito, isso não quer dizer, ah, diva, outrora, você não concordava, realmente, tem coisas que eu não concordo com ele, tem coisas, tipo, ele ia ir lá no confessionário, vota aí na Isabela e não, tá errado, eu sei que lá no jogo ele vê ela como única, perfeita, maravilhosa, mas quando você sair daí, Davi, você vai ver quem é a Isabela de fato e de verdade, tá? Que ela nunca foi sua amiga de verdade e ela já tá tristônia, tristinha pelos cantos porque sabe que não assumiu o seu lugar no pódio, tá? Se teve uma pessoa que desejou chegar e tirar o seu pódio, foi ela, não foi o Matheus, o Matheus e Alain e Bia sempre desejaram ficar apenas no seu pódio, tá? Eles montaram o pódio deles, como você perguntou, mas o desejo dos seus amigos era ver você no pódio, porque na verdade todos eles sabem que você já ganhou, né? Moleque cagado de sorte que você é.